Hoje nós vamos fazer um test drive na BMW 1.18 turbo com 170 cavalos de potência. Vamos juntos! Então agora a gente vai mostrar um pouquinho do que essa belezinha aqui pode nos proporcionar, é isso? É isso aí Li. Agora a gente vai testar os modos de condução da 1.18 para que você possa entender o quão eficiente e dinâmico que é a 1.18 Sport. O bacana desse carro é que a gente consegue ter versatilidade em todos os sentidos. Isso é muito bacana porque existem quatro modos de condução e você consegue desde o Comfort, qual que é o modelo de economia de combustível? Eco Pro. E depois nós temos o Sport e o Sport+, são quatro modos de condução onde você consegue adaptar, ou seja, o carro adapta-se à tua performance. É isso mais ou menos? É isso mesmo Li. A BMW está permanentemente lendo como e onde você está dirigindo. E aí ela, diante dessas informações, é que ela se adapta ao modo do condutor dirigir o carro. Nós estamos no modo agora Comfort, isso? Isso, nós estamos no modo Comfort, que é um modo utilizado para você andar em trânsito urbano. Como agora, tranquilo. Como agora, então o que acontece? As marchas aqui são trocadas num giro menor. Por quê? Para proporcionar mais conforto, então a troca de marcha é muito mais suave, muito mais leve. Então isso te proporciona muito conforto. E a direção, no modo Comfort, ela fica extremamente macia. Porque é uma direção que tem assistência elétrica, então te proporciona, assim, uma suavidade super perceptível. A BMW 118, ela tem uma resposta de baixa. Então isso te dá muita segurança, porque pode te tirar de uma situação complicada, uma ultrapassagem, que você precise de torque e resposta rápida. A hora que eu selecionar o modo Sport agora, você já vai ver que o carro vai ter um outro comportamento. Você vai sentir que ele puxa uma marcha. E como você pode ver no iDrive, ele já ficou mais rápido. Ele mudou toda a configuração. de caixa de direção, de rotação de motor. Para quê? Para que a gente ande um pouco mais rápido. Bora! Você sente que a tua direção fica mais firme. Por que ela fica mais firme? Para manobra rápida. E além dela frear no espaço curto, ela não mergulha a carroceria. Ou seja, você não tem esse balanço dianteiro. Então ele não desestabiliza o teu corpo e não compromete a tua dirigibilidade. Você vai entrar no carro, você vai entender o conceito da marca. E olha, não tem como conhecer de outra forma, não. Além dos modos de condução, você tem os modos de câmbio. Por que? Você consegue ajustar a... Eu consigo deixar o câmbio mais esportivo. Aqui eu estou em um câmbio convencional. Mas se eu quiser... Se eu der um toque para a esquerda, o meu câmbio vai ficar esportivo. Uau! Então o que vai acontecer aqui? Ele vai bater marcha em um giro muito maior. Claro! Ele vai esticar a marcha. Sim, sim. Do jeito que quem gosta de conduzir no modelo esportivo prefere, não é? Exatamente. Você vai esticar a marcha. Vai fazer o carro trabalhar. Exatamente. Até os 6.000, 6.500 giros daí ele vai trabalhar. Agora nós estamos no módulo de câmbio. Tá. Steptronic, né? Então eu posso bater a marcha. Então nós temos aqui um câmbio automático de 8 velocidades. Eu estou em quarta marcha. Agora eu estou em quinta marcha. Uhum. Sexta. E quando a gente fala de carro, a gente fala de conjunto. Então a gente fala de freio, suspensão, motor, caixa. Então é a somatória de todo esse conjunto é que faz a diferença na hora que você está dirigindo. Quer conhecer de perto essa máquina? Então vá até a Conceicionária Euroimport na Avenida Marechal Floriano Peixoto 2610 no Barolim. O telefone para contato é 3213-9800. BMW Design é puro prazer de dirigir.